Programa RicardoHolandini.net Olá, amigos! Estamos começando mais um programa RicardoHolandini.net em época de pandemia com o meu amigo José, jornalista, prêmio Press, Previt. Até, olha só, até rimou, hein, Previt, tudo bem? É verdade. Vem cá, tu e o Júlio Ribeiro fizeram uma parceria e tu leva todos os prêmios, é isso? Não, é verdade, não, cara. O prêmio tem 20 anos, né? E eu ganhei quatro vezes, nada além disso. E eu brinco que eu não vou ganhar a quinta vez, porque o cara que tem cinco prêmios, o prêmio daquela categoria fica com o nome dele. Você já imaginou o prêmio de internet, jornalista de web vai ser José Luiz Previt? Não, né? É, mas é... É o nosso querido amigo, o cara da Rádio Guaíba, o... Milton Jung, Fernando Alves Chihui, Carlos Osso, são nomes de troféu, realmente. Agora não, José Luiz Previt, né, cara? Mas Previt é Previt. O homem do humor e da polêmica, né, Chico? É, é isso aí, Gerson. Vamos contar um pouquinho da tua história, para quem ainda não te conhece, tu que é um dos ícones do jornalismo, o homem da confraria do Cachorro-Quente, um dos ministros do Paulo Mota, o nosso presidente de Buliufas. Eu entrevistei o presidente outro dia, deu uma baita repercussão internacional. Vem cá, o pessoal aí, o pessoal do Itamaraty entrou em contato aí. Como assim a nossa embaixada? Não tem embaixada em Buliufas? Não tem. Agora o Brasil já está abrindo uma embaixada em Buliufas, né, Premit? É verdade. É uma figura, Paulo Mota, né? Para mim, é o melhor texto que tem aqui em Porto Alegre, viu? Dos vivos, das pessoas que estão vivas, eu acho que sem dúvida é o melhor texto que tem. O raciocínio mais rápido, assim, para escrever, sabe? Não tem ninguém parecido com ele aqui. Eu acho ele muito bom, cara. É, o Paulo Mota é um cara diferenciado. E também tem uma história que nem tu, né, Tchê? De rato de redação, né? Entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente dos grandes veículos, né? É verdade. O Paulo tem todos os méritos, cara. E eu conheci ele numa situação muito adversa para ele, porque nós temos um amigo comum e disse assim, pô, vou reunir vocês dois. Aí nós fomos almoçar lá no Conca. Conca. E ele estava na época de cadeira de roda, porque ele tinha recém saído do hospital. Ele teve uma série de pepinos de saúde, né? E ele estava de cadeira de roda e estava ainda usando aquela bolsa do xixi, sabe? Não sei o nome daquilo. Não lembro. Colostomia aqui no negócio. Colostomia, exato. É uma coisa horrível, né, cara? Mas ele sempre com aquele humor, assim, tu vê, ele chamava a cadeira de roda de Ferrari, né? Ele na Ferrari dele, com aquela bolsa, a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava no lugar era ir no banheiro para ver se ele podia ficar no lugar, né? E o cara sempre dando risada de um assunto que passava para o outro. Às vezes ele juntava cinco assuntos e voltava e ia. Pô, o resto do xixi não existe, cara, sabe? Por isso que eu admiro muito ele. Admiro e ele sabe disso. Não estou puxando o saco dele, até porque não preciso puxar o saco de ninguém. Mas é um cara... É uma figura diferenciada. Mas vamos falar um pouquinho da história do Previd. Vamos lá. Olha, cara, eu nasci no Rio. E com 12 anos eu vim para cá, então, quer dizer, eu sou gaúcho só pelas coisas boas. Pelas ruins, não. Ou seja, assim, nós moramos aqui, nós estamos aqui no Calcanhar do Brasil. Isso é uma coisa ruim em termos, porque tu está do lado do Uruguai, né? Que é uma cidade, um país que eu adoro, a cidade principalmente, Montevideo. Aí vim para cá com 12 anos e aí a minha vida ficou sempre aqui. E, lógico, eu tive uma passagem... Eu fui para Palmeira, morei um ano e pouco lá em Palmeira, porque eu passei num concurso do Banco do Brasil. E fiquei lá um ano e dois meses. Aí depois eu fui para o Rio em 83, voltei em 85 por N motivos. E estou lá desde 85, eu estou aqui e não pretendo sair. Mas eu morei em São Paulo no tempo também, que foi muito legal naquela época de 69. Imagina, eu morei em São Paulo de 68, 69. Quanto menos esperava, explodia um troço, né? Um quartel, uma coisa muito... Era uma época muito interessante, as passeatas dos 100 mil e tal. Eu era guri, mas eu vivi isso aí, sabe? Era uma coisa muito legal. Em 64, por exemplo, eu morava no Rio ainda, tinha 10 anos. E eu me lembro direitinho da rendição do exército, que ainda estava com o Jango. Isso foi na frente do meu edifício, ali em Laranjeira, né? Tem passagens assim muito legais, sabe? Muito legal. Aí, nesse mesmo... Vê só, né? O meu edifício ficava do lado de uma churrascaria gaúcha. Chama, ainda existe lá. Churrascaria gaúcha. E o Brizola, quando ganhou o governo do estado, quando ele tomou posse, no dia da posse, ele foi almoçar na churrascaria gaúcha. Onde foi o evento do... O início do 31 de março, 1º de abril, ali. Onde aconteceu ali, onde ele teve que sair do Brasil. Ele e o Jango tiveram que sair do Brasil. E tudo se deu ali, na frente da churrascaria gaúcha. Não sei quantos, 20 anos depois, ele voltou para o mesmo lugar, sabe? É uma coisa interessante. E ele se lembrava disso. E foi ali que tudo... Foi assim que os tanques, estava vindo tanque de um lado, carro de outro, tal coisa. Aí os caras se abraçaram e se entregaram, vamos dizer assim. Foi tudo ali na frente, na Rua dos Laranjeiros. O início do movimento mesmo, né? E aí, sim, depois tomou conta e tal, não teve jeito. Aí, depois, aqui em Porto Alegre, rapaz, aqui, olha, eu gosto muito de viver aqui. Agora, eu estou vivendo mais até na praia do que aqui. Mas a praia é no exterior, né? A tua praia fica no exterior, o Waze. O Waze International. Eu não posso, de forma alguma, pegar esse bicho, porque eu tenho tudo que é problema que o bicho adora. Então, eu tenho que estar exilado mesmo. Eu não posso conviver com muita gente assim. Então, lá na praia, eu vou no supermercado, eu vou em alguma farmácia, vou nessas coisas assim. Às vezes, eu dou uma banda a pé pela praia, porque tem muito pouca gente. Aí, tu leva a máscara na mão e tal, mas tu não conversa com ninguém. Na praia, não dá pra ir. Na verdade, não dá pra ir. Eles não deixam ir. As pessoas não deixam ir, né? Então, é isso, cara. Eu vou levando na vida o quanto dá. Vem cá. O jornalismo, como é que foi? Como é que começou? Aonde? Pois é, tu sabe que isso lá... Todo mundo acha que tem mais ou menos a mesma história, né? Eu estudei no Champagnat, então... Isso no científico, né? Eu juntava... Toda sexta-feira, eu fazia o jornal da aula, né? Então, era só brincadeira, gozação com o pessoal da própria aula. Então, eu ia lá pra frente e lia o meu jornal. E aí, um outro grande amigo meu chamado João Cardoso Barcelos, amigo até hoje, ele também fazia o jornal dele, então ele lia na sala de aula toda sexta-feira. E aí, começou aquele negócio aí, na época, logo depois disso, vinha aquela história de conto, né? Todo mundo queria escrever conto, conto, conto. Tinha várias revistas de conto, né? A escrita, por exemplo. Era o sonho de todo mundo que escrevia, era sair na escrita. E eu comecei a fazer contos, tal coisa. Aí, o primeiro livro que eu consegui entrar foi uma antologia chamada Teia. Teia 2, com gente muito legal. Tinha saído a Teia 1, com Caio Fernandes de Abreu e Ney do Closs e tal. E o Teia 2 era mais uma agorizada. Mais uma agorizada que hoje está aí, assim, de bola cheia e tal, né? E esse foi o primeiro livro que eu participei. Aí, já não tinha mais como eu não entrar no jornalismo. Apesar de eu ter, até certo ponto, prometido para a minha mãe que eu ia fazer economia e tal. Aí, ela se deu conta que eu não tinha que fazer economia. O que eu tinha que fazer era jornalismo mesmo. Aí, entrei na FAMEX, lá, e... Já fazem 45 anos, né? Faz 45 anos que tu te meteu nesse negócio aí. O Prevd, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NETRS, algumas cidades no Vale dos Sinos, 26 e 526, nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Nós já voltamos. AutoCenter Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprova a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção, você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com o jornalista Prêmio Preas José Luiz Prevd. Um quase uruguaio, mas que é um cariucho. É isso, né? É um cariucho? É um cariucho? Eu sou gaúcho só para as coisas boas. Agora, para as coisas ruins, eu não sou gaúcho. Para as coisas ruins, eu sou gaúcho. Para o churrasco, você é gaúcho, mas para o resto... Ah, é isso aí. É isso aí. É porque o churrasco é gaúcho. É paulista, eu vou te contar, né, Tchê? É, é. Mas apesar que come muito churrasco bom lá também, né, cara? É só saber onde ir, né? É, churrascaria gaúcha, né? Como tu disse, né? Vai numa churrascaria gaúcha e come um bom churrasco, né? Tu sabe que tu come um churrasco bom. Tem várias churrascaria. Em São Paulo, então, é melhor ainda, né? Eles inventaram muitos cortes e tal. E aqui não se usa, né? O gaúcho insiste muito nessa história de costela, né? E o picanha, que é a única carne nobre que o gaúcho aceita é o picanha. Mas eu faço, por exemplo, um filé, cara, que fica maravilhoso. Filé é maravilhoso. Enrolado no bacon. Ah, é, de comer ajoelhado. Bom, deixa eu passar a pandemia. Tu, em vez de me levar na cofaneia do cachorro quente... Eu te levo para ir para um churrasco. Vou comer um churrasco, um filé e enrolar no bacon. É muito bom, cara. O Previch, tu é um cara polêmico, tá? Porque tu faz um jornalismo no teu blog com muito bom humor. Eu queria reservar o finalzinho da nossa conversa hoje para tu falar do livro que está saindo do forno. Está prontinho para... Vamos ver o que acontece com a pandemia aí, que mudou a vida de todo mundo, né? Mas tu é um cara polêmico, tu é um cara de bom humor. Vamos falar um pouquinho do bom humor. Porque as piadinhas do Previch que tu reuniu aí em algumas coletâneas é muito legal. Fala um pouquinho disso aí. Olha, rapaz. Tu sabe que a minha criação, vamos dizer assim, entre aspas, jornalística, é o Pasquim, né? Então, pô, eu me criei praticamente lendo aqueles caras, né? Jaguário, Enfio, Milô. Pô, e é uma criação, vamos combinar, uma criação muito boa, né? Então, eu tive muito pouca... Aliás, eu lia tudo que me caia na mão, manchete, fotos e tal, mas o meu norte mesmo era o Pasquim. E o Jaguário fez uma vez, uma, várias vezes, o Fausto Vô fez uma também, livro de piadas. E eu sempre tive isso na cabeça. Pô, reuni piadas, né? Tanto é que eu consegui reunir, veja só, 600 piadas em três livros, né? 200 em cada livro. E as pessoas vêm me contar piada. 99% eu já publiquei. Quer dizer, não tem muita invenção de piada, né? Tem sacadas boas, né? Sacadas, não piadas. Sacadas boas. Hoje eu tô botando uma do Inter ali no blog, que é muito legal. O cara vai numa cartomante, um colorado vai numa cartomante, pergunta se vai ter algum título esse ano. Ele diz assim, ah, cartomante, ah, você vai ver muitos títulos esse ano. Ah, é? Mas quais? Aonde? Como? Vai ser mesário da eleição. Entendeu? Quer dizer, bobagem, sacadinhas, assim, que eu acho legal também, né? Mas piada, piada realmente são 600 e não deve existir muito mais do que isso. E eu gosto muito, e todo mundo gosta também. As pessoas estranham, dizem assim, ah, livro de piada. Tem gente que critica, né? Ah, fazer livro de piada. Pô, mas todo mundo adora, cara. Todo mundo adora ler piada. Eu tenho um meu dentista, por exemplo, Flávio Roempoin, ele e o filho dele. Ele tem na mesa de cabeceira, então, ele antes de dormir, ele dá uma risada contra piada. Eu também, e os livrinhos estão na minha mesa de cabeceira ali, os três, e eu digo, toda noite, quando eu deito ali, eu pego ou vou dar uma lidinha ali. Tem ali umas marcações que eu repito a piada para eu rir de novo da mesma piada. Porque são sacadas. Eu também leio. Mas eu também leio, cara. Eu também leio, eu gosto de ler. Porque, pô, isso aí levanta o teostral, né? Tu lê bobagem, né? A bobagem é maravilhosa. E falando em bobagem, esse livro, é o meu décimo quarto, décimo quinto, que eu fiz agora, que ele está na gráfica já. É uma grande bobagem, sabe? É a história do Alfredo Otávio. O Alfredo Otávio é um jornalista, segundo ele, é o maior jornalista do mundo. E é a história da vida dele, das grandes sacadas dele. Por exemplo, ele conviveu com o Che Guevara. Ele conheceu o Dani LeRouge. Ele fez uma entrevista com o Dani LeRouge em Paris. Ele tinha uma mansão no Burundi, onde ele vivia algum tempo. A grande paixão da vida dele é uma outra jornalista chamada Cristina Drummond. E aí vai. Como é que surgiu isso aí? Surgiu porque eu li um... Quando eu era guri, eu tinha uns, sei lá, 20 anos. Eu li um livro do Zé Antônio Pinheiro Machado, Anônimo do Gomes. É o brasileiro ganhou o prêmio Nobel. E o livro dele, troço, o livro dele é tão bem escrito que, na época, a gente não tinha Google. Então, tu ia na Barça, né? Eu fui ver na Barça se o brasileiro tinha ganho o prêmio Nobel. Rapaz, o prêmio Nobel, um prêmio Nobel. Tu vê só a loucura que era o livro, que é a loucura do livro do Zé Antônio. E eu fiquei com esse troço na cabeça. Pô, ele fez uma história, ele construiu toda uma história real. É real dentro de uma, né? Mas uma história real, consistente. E a história do Alfredo Otávio é uma história consistente também. Tu vai ver, tu vai ter a oportunidade de ler. Eu tenho certeza que tu vai gostar também. A diagramadora do livro, ela diz assim, eu terminei lendo todo o livro para dar uma revisada também. Ah, mas eu tive que ler o livro, né? Claro, porque a história é uma bobajada. É uma bobajada tão legal, tão grande, que é impossível tu não querer ler, sabe? Mas na época da fake news, os caras vão acreditar nisso aí, vão acreditar em tudo aí, né? Mas é uma verdadeira mentira. É um verdadeiro fake. Claro, claro. Rapaz, um bom exemplo é isso. O Joselito Miller é um advogado lá do Nordeste. Ele tem essa página inscrita pelo Joselito Miller. Miller, um jornalista desquemido é o nome. Então, ele só escreve bobagem. Mas é só bobagem. Tipo assim, o deputado que é namorado da Fátima Bernardes. Ninguém sabe o nome dele. Todo mundo só sabe que ele é o namorado da... Então, ele constrói toda a história em cima do namorado da Fátima Bernardes. Não sabe o nome do deputado. E as pessoas acreditam nesse tipo de bobagem. E, às vezes, esse tipo de bobagem entra no Facebook e entra em grandes debates uma bobagem do Joselito, cara. Quer dizer, a pessoa teria que saber diferenciar o que é uma bobagem. Teve uma sensacionalista que correu o mundo, um soldado americano que estava na guerra. E a mulher dele ficou grávida por um motivo espiritual, né? Ela ficou grávida dele. E o troço circulou o mundo inteiro. Que era uma bobagem do sensacionalista. Quer dizer, esse negócio de fake news também, vamos levar... Fake news é o que faz o Jornal Nacional, né, cara? Que manipula tudo que é notícia, tudo que é informação. Aquele jornal da Uma Hora da Globo, aquilo ali é o maior cancro de fake news do Brasil. Ali tudo é mentira. Tu não pode levar nada a sério daquilo ali. Por isso que eu não consigo mais olhar para a cara da apresentadora, porque já me parece... Além dela ter orgasmos quando ela fala em morte, quando ela fala nas mortes do bicho chinês, tudo que ela fala é mentira. Tu pode escrever tudo que está ali naquele jornal, é mentira, cara. É mentira ou é manipulada? É um ou outro? O que aconteceu... Exaltei agora, né? O que aconteceu com o jornalismo no meio dessa briga ideológica que o Brasil está já há alguns anos e briga publicitária? Porque o que eu vejo que tocou muito nos grandes veículos foi que ou tu me dá patrocínio ou eu falo mal de ti. Parece que o espírito do Chateaubriand voltou, né? Lá do Diários Associados. Ou tu me dá grana ou eu falo mal de ti e derrubo teu governo. Tu sabe que isso aí eu tenho... Pô, a minha consciência é muito tranquila. Porque desde que o atual prefeito de Porto Alegre assumiu, que eu chamava ele Despacito Júnior, e agora é Matoschela, porque o cara está despirocado da cabeça mesmo. Alguns colegas diziam assim, basta o Marquesan botar um anúncio na página dele e aí que ele sossega. Aí, em primeiro lugar, já vai fazer agora, vai terminar o quarto ano do Marquesan. Eu jamais aceitei um anúncio dele, apesar de quererem me dar anúncio. Me chamou para conversar lá na prefeitura. Quando eu fui, Landini, eu fui com um espírito aberto, né? Ele me disse até assim, tu já imaginou o que é 10 mil pessoas aqui na frente da prefeitura gritando Despacito, Despacito? Isso é tu que inventou, cara. Eu disse, não, não, não chamo mais de Despacito. Agora é Matoschela, porque o cara é só dar fora, né? Ele não dá uma dentro. Então, assim, o meu problema não é publicidade. Até é, porque eu adoro dinheiro, como tu, né? Eu adoro a publicidade também, eu adoro publicidade, mas eu não vou me trocar por publicidade. O que é realmente o que esses grandes jornalistas sabem fazer, se trocar por propaganda, né? Então é isso, o Bolsonaro, eles nunca vão apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não dá 500 mil para a Fórmula 1, 500 mil para o vôlei, 300 mil para o basquete lá de São Paulo. Aí vai, quantos bilhões os governos do PT deram para a Globo. É isso, meu amigo. E o presidente Lula sentou na bancada do Jornal Nacional, a presidenta, eu não sei que inventaram essa palavra no Brasil, né? Foi ela, né? Foi ela, né? Sentou na bancada do Jornal Nacional e os governos davam milhões todos os anos para alguns veículos de comunicação, verba carimbada, federal, e daí comprava. Não tinha escândalo na Petrobras, não tinha problema de usina, não tinha corrupção, não tinha nada disso. Até que chegou um momento que tiveram que falar, mas daí já não tinham o que dizer, né, Previtt? Tinham que falar alguma coisa. E agora o que eu estou assistindo, lamentavelmente, alguns veículos mudando de lado, saindo do contra o presidente Bolsonaro e começando a mudar a sua posição, porque vai começar uma campanha nacional, vai ser a primeira campanha do presidente, né? Usando verba pública, que é uma coisa tipo o Desenvolve o Brasil, né? A retomada da economia do Brasil é uma campanha que veio. E eles estão preocupados em tomar alguma grana, então estão removendo alguns caras que eles utilizaram para sentar pau no governo. É verdade isso, não é uma percepção minha, né? Está começando um movimento aí, né? Mas eu tenho a impressão que a raiva, eu acho que é raiva o sentimento, né? Que o presidente tem dessa gente aí é muito grande, sabe? Isso não vai terminar tão simples assim. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que, olha, isso aí vai continuar e vai torrar a paciência deles. Eu não vou dizer que eles vão quebrar, né? Que essa gente toda vai quebrar. Mas eles estão todos muito mal de grana, né? Isso tu pode ter certeza. Os frias tomaram o dinheiro, o Estadão tomou o dinheiro. A Globo levou um baque, apesar de eles dizerem que não, né? Eles sempre dizem que não. Mas eles levaram um baque de, no mínimo, um bilhão, um bilhão e meio por ano, né? Que eles estão tomando. Tu vê a Fórmula 1, que eles, depois de 40 anos, não vão transmitir mais. 40 anos. Ah, não tem mais patrocinador. Pera aí, não é bem assim. É, tem, sim. Não tem a Petrobras. Não tem a Petrobras. Não tem Banco do Brasil, não tem Caixa Econômica Federal. É assim. E a Libertadores também, que eles abriram mão, né? Sim. Quer dizer, por nada é isso? Por nada? Simplesmente, ah, não, vamos parar de transmitir. Por quê? Vamos parar de ganhar dinheiro? Não, eles não estavam ganhando dinheiro. Porque a estrutura desses troços aí é muito caro, né, cara? É muito caro para transmitir Fórmula 1 e Libertadores, né? Não é assim também. A Rede Manchete, a Rede TV, não vai passar Libertadores, nem Grand Prix de Fórmula 1. É um pepino. É uma coisa que a gente está vendo aí. Tem eventos aí. Nós devemos ter aí o ano que vem as Olimpíadas, que a Globo deve estar fora. Ou se estiver dentro, vai estar dividindo com outra. Se estiver dentro, né? Copa do Mundo que vier vai ser a mesma coisa que mudou. Porque, assim, se a gente olhar, não era, vamos lá, não era a Coca-Cola que pagava a conta. A Coca-Cola tinha uma cota lá e uma cota privada, negociada de maneira privada. Agora, tabela cheia, com tudo que tem direito e mais um pouco, eram as grandes estatais do governo que pagavam a conta desses veículos que a gente falou. E tem pouca gente que sabe. No mínimo, 60% a 70% da verba publicitária federal no Brasil ia para a Rede Globo de televisão. Eles querem dizer que não sentem falta do dinheiro do governo federal, né? Não me vem com gozação, né? Claro que sentem falta. E muita falta. Muita falta. É, e não pode. O que aconteceu e, assim, chegando já quase ao final do nosso programa, o Prevd e essa quantidade de fake news. Uma coisa é uma brincadeira, tá? É uma brincadeira. O cara que é um gozador, é um cara que brinca, é um cara que escreve com humor. Mas outra coisa é o cara que falseia a verdade. A manipulação. A manipulação. Manipular é a pior coisa. Eu vi o cara que veio perguntar para mim. Diz, mas vem cá, mas deu lá. A jornalista disse isso. O William Bonner falou aquilo outro. Eu digo, gente, não é bem assim. Como é que tu encara isso aí? Tu, como um jornalista de quatro costados, um cara da velha guarda do jornalismo, como é que tu encara essa manipulação que o fake não é mais na internet? O fake é em grandes veículos. É, só em grandes veículos, principalmente. Porque no Facebook, por exemplo, e no Twitter, é coisa de amador, né? Eles pegam uma notícia lá de 2015 e postam como se fosse hoje. Isso aí tu, em questão de 30 segundos, tu vê que é bobagem, né? E não é nem fake news, é bobagem. Isso não é nem manipulação, isso é só bobagem. Agora, a fake news é o que faz o Jornal Nacional e eles fazem muita competência, né? Todos os jornais da Globo, não só o Nacional. Eu acho que o Jornal Nacional até é o que faz menos isso, sabe? O pior é aquele jornal da uma hora da tarde e aquela mulher na madrugada lá, que tem bem aquilo lá. Vou te contar uma coisa. Eu não sei como é que eles têm coragem, eu não sei como é que eles conseguem andar na rua, eu não sei como é que eles olham para os filhos deles, sabe? Isso que eu acho engraçado. Então, tem que o Bonner diz que acha que vai sair do Brasil, não sei o quê, porque não está aguentando mais essa pressão da população. José Luiz Prevt, temos que encerrar o nosso programa, está passando o nosso tempo. Só vou te perguntar, no cantinho da tela, do teu lado esquerdo aí, e no lado direito de quem assistia a tela, tinha uma pessoinha ali que estava botando a carinha ali, olhando de vez em quando. Quem é, hein? É a Gabriela. É a Gabriela. Pô, Gabriela, é. Aparece aí, é? Sim, ela aparecia ali, ela dava uma olhadinha do lado do pai. É a Gabriela, cara, minha companheira. Ela está sempre com a gente, impressionante. Voltou ali no cantinho da tela, de novo, a Gabriela. É uma figura, Gabriela. Prevt, um grande abraço para ti, muito obrigado. A Gabriela era uma cadela de rua, estava grávida quando nós pegamos ela, e ela, infelizmente, perdeu todos, os sete, sete bebês, só ficou um, só sobrou um. E ela era de rua, ela de Oasis. Aí gastamos, ela ficou com a gente, tal coisa. Agora é pior, é, que mal comparando, eu tenho dois filhos, mas ela é a terceira filha, né? Pô, impressionante. Maravilha. José Luiz Prevt, muito obrigado pela tua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Pô, foi uma satisfação mesmo. Muito obrigado, muito obrigado. Programa que você assiste aqui no BATV, canais 520 e 20 da NETRS, no Vale do Simos 26, 526, e nas nossas redes sociais no Facebook e YouTube. Até um próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho